Um já era completamente maluco, agora são dois? É isso aí, mas a loja é a mesma, com as mesmas ofertas, com os mesmos preços. Quer dizer, a Romer Multimarcas sempre vendendo o menor pra você e com a garantia do menor preço em zero quilômetro. E quem é você? Conta pro pessoal lá. Eu sou o Zalmir, tem meu irmão lá? Eu falo o Zalmir. Era só essa que faltava, mas pra vender bastante, não importa. Eles querem fazer sucesso com você também. E aqui, carro zero quilômetro na Romer Multimarcas. Lembrando, o seu carro usado vai entrar na troca também, hein? Com os preços que as revendas pagam, o preço final, a Romer tá pagando na média. Vamos dar a primeira oferta. Gol Power 4 portas com direção hidráulica por apenas R$19.500. Você vai levar esse carro zerinho? Tanto na Barra Funda, quanto no Parque São Lucas. É tudo igual, é tudo na mesma loja. Fiesta Street, esse em duas portas, por apenas R$14.200. E se você quiser o carro aqui, se tiver na outra loja, traz rapidinho. Rapidinho, vai pra lá ou vem pra cá. Agora vamos lá, mais uma oferta, o Palio. Palio X, duas, quatro portas por apenas R$16.600. Palio X, quatro portas por R$16.600. Quatro portas, gente. Agora tem o Uno também, olha só o preço. Uno Fire, quatro portas por apenas R$13.500. Não falei no zero quilômetro que você está procurando, pode correr pra Romer que você vai encontrar com a garantia do menor preço. Marcas e modelos lado a lado pra você escolher à vontade como uma vitrine. Romer Multimarcas, aqui na Marquês de São Vicente. R$1.930 e o telefone 3879-7199. Aqui na Barra Funda, no Parque São Lucas. Parque São Lucas, a vinha duratória é o R$365,60 no Parque São Lucas e o telefone 6911-6777. Romer Multimarcas, zero quilômetro pra arrebentar. Tanto na Barra Funda quanto no Parque São Lucas.